O poder do pingente, medo, amor, pode! Não importa qual é a condição O importante está dentro do coração Quando estamos juntas, nós somos iguais E sendo assim, meu estilo é demais O instinto animal existe, mudar o mundo eu vou O instinto animal existe, o que eu quiser eu mudarei O instinto animal existe